Hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês um projetinho bem bacana que foi feito entre a RDA Automações e a New A Automações, uma secretária virtual usando a plataforma da assistente virtual da Alexa, usando também a plataforma do WhatsApp e também o Telegram. Vou fazer agora, pessoal, uma demonstração para vocês verem que funciona. Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu já abri meu celular aqui no cantinho para a gente estar fazendo junto. Vou estar abrindo as duas plataformas, tanto do WhatsApp como do Telegram, para a gente se interagir com o assistente de voz. Eu vou estar usando também um dispositivo de casa inteligente para servir como gatilho dentro do Home Assistant, que eu vou precisar também da plataforma Home Assistant embargado com o Node Head. Vou estar usando lá dentro esse dispositivo aqui da WEG Home, esse aqui é um relezinho, um relezinho com a frequência 433. Eu posso estar acionando ele tanto pelo botão físico, como também aqui eu tenho um controle da WEG, 433. Também pode estar acionando esse carinha por um controle. Também tem vídeo aqui no canal sobre esse dispositivo. Então eu estou usando, ele está ligado aqui, estou usando esse dispositivo como gatilho dentro do Home Assistant. Então toda vez que esse dispositivo aqui mudar o status dentro da plataforma, olha o que vai acontecer. Eu fiz aqui no nosso cenário, simulei aqui uma clínica, então vai chegar o teu paciente lá, você vai estar lá na tua sala com o teu WhatsApp aqui na web, ou Telegram, ou até mesmo no celular, você vai estar interagindo com o assistente de voz. Vamos lá, chegou o paciente, vai apertar o botão lá em cima da mesa, olha só. Bom dia, bem-vindo à Clínica da Saúde em primeiro lugar. Por favor, responda algumas perguntas. A sua consulta é com o Dr. André, Dr. Marcos ou Dr. João? Por favor, fale o nome do doutor. Dr. André. Perfeito. Aguarde. Olha só, já me mandou um WhatsApp aqui, mandou também um Telegram, chegou, vamos lá, aqui ó, um Telegram. Então eu consigo estar mandando agora uma mensagem, galera, para o WhatsApp, para ele estar mandando o paciente entrar, ainda falando qual é a sala. Olha só que bacana, vamos lá, eu já tenho aqui uma mensagem pré-configurada, vou colocar aqui e vou enviar, quer ver ó, enviei. Consulta com Dr. André Consultório 2. Que bacana que ficou esse projetinho, eu posso estar colocando quantos WhatsApp aqui ou Telegram eu quiser dentro da plataforma Home Assistant. Vamos fazer agora um teste, eu tenho aqui três doutores, né, eu tenho o Dr. André, Dr. Marcos e Dr. João, nosso cenário. Agora vamos fazer um teste com o outro, vamos agora espelhar aqui, ó, o notebook, para vocês verem, eu tenho aqui um outro WhatsApp, o outro Telegram para a gente fazer os testes, olha só que bacana. Então vamos lá, galera, meu notebook já está aqui no cantinho para a gente estar fazendo os testes. Então aqui eu tenho o outro doutor, tá, então eu tenho o outro WhatsApp aqui, eu tenho o outro Telegram. Chegou lá fora, meu paciente vai apertar o controle, vamos fazer o teste com o controle agora, ó, apertou, mudou o status do dispositivo. Boa tarde, bem-vindo à clínica da saúde em primeiro lugar. Por favor, responda algumas perguntas. A sua consulta é com o Dr. André, Marcos ou João. Por favor, fale o nome do doutor. Dr. Marcos. Perfeito. Ó, já pingou aqui no Telegram. Estou avisando ao Dr. Marcos sobre a sua presença. Ó, vamos lá, vamos mandar agora aqui, ó. Olha só, pessoal, eu vou enviar, ele vai falar duas vezes a mesma frase. Enviei. Consulta com o Dr. Marcos Consultório 3. Consulta com o Dr. Marcos Consultório 3. Que bacana, galera, esse projetinho. Olha só, agora eu fiz mais uma integração, tem mais um doutor ali, né, no nosso cenário. Então, quando o paciente chegar lá fora e quer apertar o controle ou o botão, o que vai acontecer? Ela vai fazer uma ligação bidirecional para uma outra Echo Dot ou uma outra Echo Show. Olha só, chegou lá fora, apertou. Vamos lá. Bom dia. Bem-vindo à clínica da saúde em primeiro lugar. Por favor, responda algumas perguntas. A sua consulta é com o Dr. André, Dr. Marcos ou Dr. João? Por favor, fale o nome do doutor. Dr. João. Olha só, galera, então ele vai abrir um áudio bidirecional entre a Echo Dot ou a Echo Show. Agora eu vou mostrar para vocês como é que foi feito isso dentro do Home Assistant. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, técnico da empresa RDA Segurança Eletrônica de Jaraguá do Sul. Bora lá, pessoal, começar mais um vídeo de tecnologia. Olha só, para você que não é inscrito no canal, pessoal, já se inscreve no canal e já ativa o sininho para estar recebendo novos vídeos. Lembrando, galera, que aqui na descrição do vídeo tem o link da aba Comunidade. Lá também tem bastante vídeos e conteúdos diferenciados. Olha só, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso dentro do Home Assistant. Para quem já tem o Home Assistant e quiser fazer, já pode começar a fazer o projetinho que vai funcionar. Lembrando, galera, que vai precisar de uma skill, me pergunte, personalizada. E quem faz essa skill, os códigos dela tudo certinho, é o nosso amigo Diego. Beleza? Ele também tem um canal de tecnologias e automações aqui no YouTube. Também vai estar aqui na descrição do vídeo, galera. Então vamos lá para a nossa tela do nosso computador. Então vamos lá, pessoal, dando sequência no nosso vídeo. Eu tenho já a minha plataforma Home Assistant aberto aqui, embargado com o Node-RED. Lembrando que isso aqui meu, pessoal, é tudo em nuvem. Eu não tenho nada na minha rede interna aqui, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou precisar dentro do Node-RED é o gatilho. O que é o gatilho? É esse nozinho aqui, galera, o Event State, que dentro dele está configurado a entidade do RelayVegHome, que eu mostrei para vocês lá no começo. Então toda vez que esse carinha alterar o status dele, ele vai sair por essa perninha aqui, ó. Aí vai bater nesse outro nozinho, que esse aqui vai checar o horário para passar para a skill aqui personalizada. Então, aqui, ó, vai passar todos... vai sair um comando para cá, um comando para cá e um comando para cá. Mas só vai passar aqui para a skill, para fazer a pergunta, se for entre meia-noite e meio-dia, vai falar bom dia, tá? Se for meio-dia e um até as dezoito, vai falar boa tarde. E se for entre, né, às dezoito e um até meia-noite, vai falar boa noite. Deixa eu abrir um para vocês verem como é que funciona aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A pessoa vai passar, eu posso colocar o dia que vai funcionar, o horário, tudo certinho que vai passar. Então, beleza, vamos lá. Passou aqui, é uma hora da tarde. Vai passar por aqui, vai falar boa tarde, né? Vai falar toda aquela frase que vocês viram lá no começo. Deixa eu abrir aqui para vocês, que esse daqui é um outro nozinho aqui. Esse daqui é o Call Service. Então, aqui, galera, eu tenho o código data dos dados da pergunta que vai ser feita pela Alexa. Então, eu tenho o código que está aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Então, está aqui, ó. O carinha aqui, ó. Então, aqui ela vai fazer toda aquela pergunta lá. Aí, chega aqui, ela vai mandar um evento ID, o A10. Aonde vai jogar... Deixa eu mostrar para vocês o outro nozinho aqui embaixo. Aonde vai cair aqui nesse switch, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, aqui ele vai filtrar o A10. Vai passar. Então, galera, aqui eu tenho mais um filtro. Que aqui vai ser o filtro do nome dos doutores. Ah, eu quero colocar mais um doutor, ó. Vai colocando aqui, ó. Colocar mais outro. Assim vai. Quantos vocês quiserem colocar dentro dessa plataforma, vocês vão conseguir colocar. Aí, depois, para frente aqui, vai entrar o WhatsApp e o Telegram. Vamos lá. Então, aqui, ó. Eu falei, doutor João. Vai sair por uma perninha aqui, ó. Eu falei, doutor André. Vai sair por outra perninha. E assim vai, entendeu? Ah, eu tenho lá dez doutores. Vai ser tudo feito aqui nesse switch. Tá. Então, vamos lá. Eu falei, doutor André. Vai sair por aqui. Vai chegar aqui, ó. Vai mandar. Eu tenho mais um nozinho do Telegram. Aqui eu tenho mais um nozinho do WhatsApp. Vai mandar os dois juntos aqui. Aí, aqui embaixo, lembra que eu fiz aqui para fazer uma ligação de uma Echo Dot para a Echo Show? Então, entrou aqui, ó. Quando eu falei, doutor João, ela falou aqui para mim, né? Que eu tenho aqui, ó. O que ela vai falar. O código data está aqui, ó. E ela vai passar para cá, tá? Que vai fazer a ligação para a Echo Show ou para a Echo Dot, tá? E depois aqui eu tenho mais um doutor que está aqui embaixo. Doutor Marcos. Que fez, que na verdade fez a automação por um outro Telegram e por um outro WhatsApp. Então, aqui, para entender essa parte aqui, pessoal, não é difícil. É bem tranquilo. Então, o que entra aqui dentro do Home Assistant, diferente aqui, é só, como eu falei para vocês, a skill personalizada que é feita pelo nosso amigo Diego, galera. Então, é isso, pessoal. Fico por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like para ajudar o canal. Pessoal, quem se interessou por esse projeto aqui, ó, pode chamar lá no Instagram, beleza? Até mais, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.